Estamos de volta com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, uma polêmica. Estamos debatendo sobre como é a vida das mulheres em encarceramento e como que funciona o processo da sociedade recebê-las após o cárcere. Participe conosco pelo WhatsApp da TV Horizonte no 319-996-428473. Daniela, Leonardo, Ludmila. A Alva Duvernay é uma diretora negra. Ela fez três ótimos filmes que recomendo todos os três no Netflix. O último agora é sobre a vida de cinco meninos, adolescentes. The Five of the Central Park. Olhos que Julgam. O título, Olhos que Julgam. Uma mulher, branca, trabalhava no setor financeiro de Nova York, estava correndo, ela é brutalmente estuprada e quase morre. Os meninos das áreas pobres de Nova York, do Bronx, do Harlem, estavam fazendo arruaça perto do parque. Cinco adolescentes são pegos. Caso real. Meninos de 14 anos que foram interrogados pela polícia, que foram injustamente condenados. Eles não tinham os pais próximos, advogados próximos. Imagine, um grupo de polícia em Nova York, pega meninos de 14 anos, apontam para esses meninos. Foram vocês que fizeram isso. Esses cinco meninos, com 14, 15 anos, passam, Daniela, 10, 15 anos presos. Até que um sujeito que fez de fato, e aí tinha material genético colhido e tudo mais, foi de fato comprovado que foi esse, depois de 10, 15 anos, que se culpou por ter feito o crime, provou-se que foi ele. E aí essa Alva Duvernay faz uma história sobre esses caras. Quando eles saem da prisão, negativas de emprego, porque a partir de agora tem uma cena bacana, né, Daniela, onde o oficial da condicional está conversando com um desses meninos. E ele diz assim, olha, você agora é apenado. Você é outra coisa. Você não é um cidadão normal. E você tem que andar com isso aqui na mão. Daniela, Leonardo, Ludmilla, a sociedade está pronta para receber essas pessoas? Nós, nós estamos prontos. Estamos prontos, Juliana. É, com... Sem medo, né, de errar, eu digo que não. É, eu faço uma pergunta, né, para algumas pessoas. Se você fosse contratar, né, uma diarista, né, você não levantar a ficha dela nem nada, e ela te contasse ali que ela é a gressa do sistema prisional, você colocaria ela dentro da sua casa? A maioria das pessoas vai responder categoricamente que não, tá? Não é apenas por ela ter cometido um crime. A pessoa não quer nem saber qual que foi o delito, né, se foi um homicídio, se foi um tráfico, se foi um 5-7, se ela teve culpa, se ela não teve, qual que foi o grau dessa culpa. Por quê? Porque a gente passa, hoje no Brasil, por um preconceito, né, que é para além da pena. Explico. Todos nós, eu brinco, né, e eu acho que várias pessoas já disseram isso, somos criminosos, em alguma medida, tá? Por exemplo, se eu colocar amanhã no Código Penal que pisar na grama é um crime, parte de amanhã, a lei vigor, pisar na grama é um crime. Como, a gente já falou isso, o adultério já foi um crime. Se eu tiro cópia de um livro integralmente ali para a faculdade, porque eu estou sem dinheiro para comprar o livro, eu estou cometendo um crime, tá? Se eu só nego o imposto de renda, dou aquele jeitinho, né, eu cometo um crime também. Se eu falo mal da minha vizinha, da minha amiga, eu estou injuriano, difamando, caluniano, eu estou cometendo um crime, ok? Só que hoje, isso não é visto, né, como uma pessoa que calunia, que ela faz uma injúria contra alguém, ela não é vista como um criminoso, tá? Mas a partir do momento que ela tem aquele carimbo, ali é quase um carimbo de passaporte, ela tem aquele carimbo do sistema prisional, eu fecho os meus olhos para qualquer coisa que você possa dizer e eu já te levo em baixa conta naquele momento. Porque a gente é muito hipócrita, Jair, né? A grande questão é que nossa sociedade é muito hipócrita, né? Quando a gente vem e fala, nós não somos machistas, nós não somos uma sociedade patriarcal. Homem e mulher são iguais em direitos e deveres. A lei Maria da Penha é um absurdo, porque a Constituição, no artigo 5º, diz que homem e mulher são iguais perante a lei, tá? E essa lei de exceção, que é a lei Maria da Penha, é um absurdo. Mas é porque, Jair, o preconceito, ele começa no caso das mulheres presas por elas serem mulheres, tá? E aqui eu não quero me passar por feminista, por aquele mimimi de feminista e tal. Não, é verdade. A gente vota desde quando? Em pouquíssimos anos nós tivemos esse direito de votar. Então, a mulher, quando ela comete um crime, ela é duplamente penalizada. Por quê? Porque eu escutei isso ontem, né? Dos homens, se esperam qualquer tipo de atrocidade. Da mulher, que nem a música do Padre Zezinho, que ela seja um céu de ternura, aconchego e calor. Então, essa mulher, que teria que ser a cuidadora, a pessoa carinhosa, que é a gregular, se ela comete um crime, ela se coloca na mesma posição que o homem. Então, é um choque, porque dizer, gente, homem e mulher, nós somos iguais. Eu queria contribuir num sentido, assim, eu acho que o debate do encarceramento, ele pode ser feito pela via dos indivíduos ou da função da prisão. Porque, quando a gente pensa nos indivíduos, a gente sempre pensa assim, mas você está dizendo que ele não cometeu o crime ou ela não cometeu? Na minha pesquisa de mestrado, que eu trabalho com mulheres condenadas, de 12, apenas uma disse que não tinha, de fato, cometido o crime. Elas não negam. Então, elas sabem que elas cometeram um crime. Elas contestam a maneira como o sistema de justiça lida com elas a partir da prática desse crime. Então, isso é uma questão. E aí entra nessa questão da função da prisão e da função da pena. A função, ela cumpre uma lógica, ela é uma política pública. A segurança é uma política pública. Então, quando se pergunta, nós estamos preparados para receber essas pessoas? Eu consigo te afirmar categoricamente que o que a prisão faz é, ao classificar essa pessoa, ao segregar oficialmente, ela permite que o Estado, de fato, se desresponsabilize por ela. Dialogando com a Netflix, tem um filme excelente, um documentário da 13ª Emenda, que fala disso nos Estados Unidos, que a gente tem que trazer para a realidade brasileira, que a gente não tem a mesma lógica, porque a luta pelos direitos civis traz uma outra discussão sobre a questão racial e o sistema punitivo nos Estados Unidos, mas o que acontece no Brasil é muito similar. E a Michelle Alexander, que inclusive está nessa discussão importante, ela tem um livro importantíssimo que ela fala da nova segregação racial. Ela fala que quando você criminaliza essas pessoas, denomina essas pessoas como criminosas à droga, aquilo que inclusive a gente poderia dizer que essa pessoa está sendo discriminada por ser negra, isso sai de cena, porque a gente vive numa sociedade que ninguém fala que é racista, por exemplo. Eu não vou discriminar alguém, eu não vou deixar de dar emprego ou de uma oportunidade porque uma pessoa é negra. Isso não é politicamente correto. Mas a partir do momento que aquela pessoa é condenada, eu posso tratá-la com todas as séries de discriminações que eu não preciso mais ter isso que é de um certo pudor social. Então, na verdade, o que a prisão faz quando ela aparta essas pessoas do convívio social e depois quando ela devolve em situação de mais vulnerabilidade, não é numa perspectiva se o Estado vai dar conta ou se a sociedade quer lidar com ela. Esse processo de marginalização, ele continua e vai se agravando. E aí não é à toa e não é sem correlação, por exemplo, quando a gente pega a comparação entre encarceramento em massa e aumento do genocídio da juventude negra. É um passo do aprisionamento, depois é o passo da morte. A gente vai excluindo essas pessoas o convívio social até que a gente tenha, inclusive, autorização para permitir que o Estado mate. E aí tem três projetos que eu quero falar muito brevemente, que é de privatização do sistema de segurança, principalmente das prisões, entregar para a iniciativa privada todo o lucro da lógica penal, que ela é muito lucrativa. tem uma lógica de autorizar as polícias a serem repressivas e a matar. Não é à toa que isso está, inclusive, em disputa no pacote do Moro, que é a autorização de que os policiais que matem no exercício da função sequer sofram um processo administrativo. Nós estamos autorizando a letalidade. E nós nos naturalizamos a ouvir se é um homem ou uma mulher assassinada em qualquer circunstância, mas esteve passado pelo sistema prisional, é como se aquela pessoa estivesse encontrado o destino certo pela carreira criminal. Então, é importante que a gente pense. A polícia sequer caracteriza mulheres assassinadas em contexto de tráfico como feminicídio. É um homicídio comum. É mais uma que morreu. Então, acho que a gente precisa entender que essas pessoas não vivem um processo aleatório. Elas cumprem uma finalidade e são resultado de um sistema pensado para legitimar essa exclusão social. Perfeito, Daniela. Nossa, que bacana isso que a Daniela expôs. Leonardo, eu vou voltar contigo com mais tempo. A gente está caminhando para um minuto que resta desse bloco. E eu queria deixar uma pergunta do Juan do Barnazaré. Juan, sou fã das suas participações, sempre leio as na íntegra aqui. Você ajuda bastante a gente no debate, colocando a sua opinião. Uma opinião contestadora. Leonardo, olha a opinião do Juan. Demagogia pura. Tudo que nós estamos falando aqui. Até ser atingidos por crime. Bandido é bandido. Seja homem ou mulher. Tem que estar na cadeia. O Brasil tem caixa para ter cinco vezes mais gente na cadeia. O Brasil se tornou o paraíso do crime, dos criminosos. Com essa bandidolatria atual. Mulheres cometem crimes muito mais cruéis que homens, principalmente contra crianças. Uma mãe que joga o filho fora, no mínimo, tem que levar à prisão perpétua. E prisão é para punir, castigar, não educar. Por causa dessa falácia demagógica e responsável de demagogos, é que o Brasil está nessa situação cataclísmica de violência, como está palavras do Juan do Barnazaré. Leonardo, Daniela, Ludmilla, um desafio para vocês assim que a gente voltar do intervalo. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho